O que importa é a criação de uma linguagem? O destino de modernidade do Brasil pede a criação dessa linguagem, as relações, debutições, toda a fenomenologia desse processo. Quem sou eu para determinar qual ou como será essa linguagem, como será uma riada, a conservação, a diluição, sei lá. A diluição está aí, a convivência, a doença típica brasileira.